Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças No que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida Entre o coração e a vida Só lembranças Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças O que teve fim O que teve fim O que teve fim Eu não sei O que vou fazer da vida Sem o seu amor Sei viver um dia Sem o seu calor Sinto abandonado Nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho E te esquecer Sem minha estrela guia Eu não sei viver Falta a metade Do meu coração Se eu olhar O farol da minha estrada É pra não me perder Quero amar A falta do seu beijo Vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome Da minha paixão Todo seu carinho E sua atenção Vai iluminar A minha escuridão Eu não sei O que vou fazer da vida Sem o seu amor Não sei viver um dia Sem o seu calor Me sinto abandonado Nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho E te esquecer Sem minha estrela guia Eu não sei viver Falta a metade Do meu coração Seu olhar Farol da minha estrada Pra não me perder Quero amar A falta do seu beijo Vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome Da minha paixão Todo seu carinho E sua atenção Vai iluminar A minha escuridão Eu não sei Eu não sei O que vou fazer da vida Sem o seu amor Não sei viver um dia Sem o seu calor Sinto abandonado Nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho E te esquecer Sem minha estrela guia Eu não sei viver Falta a metade Do meu coração Eu não sei Eu não sei O que vou fazer da vida Sem o seu amor Não sei viver um dia Sem o seu calor Sinto abandonado Nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho E te esquecer Sem minha estrela guia Eu não sei viver Falta a metade Do meu coração Eu não sei Eu não sei O que vou fazer da vida Sem o seu amor Não sei viver um dia Sem o seu calor Sinto abandonado Nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho E te esquecer Sem minha estrela guia Eu não sei viver Falta a metade Do meu coração A melhor festa do mundo É a festa de peão Tem mulher e tem cerveja Pra aumentar a emoção Animal pular na arena Poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito Pula forte o coração Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Ia, iê, 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 iá Saudade aperta Faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta Faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta Faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta Faz o coração pular Música Iê, 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 i A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iá, saudade aperta faz o coração pular Ia, iê, 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 saudade aperta faz o coração doer Ia, iê, 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 iá, saudade aperta faz o coração pular Ia, iê, 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 saudade aperta faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração doer